Vamos lá, uma breve exposição do pensamento de John Rawls. Assim como em superfeição, o homem é melhor das criaturas vivas, sem lei e sem justiça, ele é pior de todas. Eu farei uma pequena introdução, e depois uma breve, brevíssima exposição das ideias fundamentais de John Rawls. Primeiro, no pensamento norte-americano, há uma distinção fundamental entre libertarianismo e liberalismo. Libertarianismo eu traduzo como libertarismo e liberalismo. Eu traduzo como liberalismo. Então, na competição entre as diversas formas de Estado, os candidatos mais bem colocados têm sido o libertarismo ou libertismo e o liberalismo ou liberalismo igualitarista, que na Europa é chamado de social-democracia, ou Estado do bem-estar social. Então, vamos explicar essa distinção. O Estado libertarista é o do laissez-faire, laissez-passer. O princípio do libertarismo é o de que o Estado deve respeitar ao máximo a liberdade dos cidadãos. Liberdade essa que é entendida como o direito de fazerem o que quiserem conquantos não infringam os direitos uns dos outros. Esse é o chamado Estado mínimo, que deve intervir minimamente nas vidas dos seus cidadãos, de modo a, assim, preservar ao máximo as suas liberdades. Isso faz com que a função do Estado não exceda a de garantir os direitos básicos dos cidadãos, como o direito à vida, à propriedade, direito à livre expressão e a garantia do cumprimento de contratos. O exemplo modelar do Estado libertarista é o do Velho Oeste norte-americano. No Velho Oeste, tudo é permitido, com exceção daquilo que infringe os direitos das outras pessoas, sendo a principal função a do xerife, que é a de impedir a violência, garantindo que as leis sejam cumpridas e evitando que bandidos violem os direitos das pessoas ao tornarem, tomarem as suas propriedades ou mesmo as suas vidas. O Estado libertarista, maximizando a liberdade dos cidadãos, pode ser excepcionalmente eficaz. Sendo ele um Estado de livre concorrência, nele as pessoas mais hábeis têm a melhor oportunidade de ascender, enriquecer e produzir riqueza. Como o Estado tem muito poucas obrigações, não precisando gastar para auxiliar os cidadãos menos favorecidos, ele pode taxar menos, o que facilita ainda mais a produção. Exemplo da eficácia do Estado libertarista foram os Estados Unidos no início do século XX. Tudo era privado, ferrovias eram privadas e competiam entre si, diminuindo os preços, etc. Um resultado concreto foi o crescimento explosivo da economia norte-americana na segunda metade do século XIX, fez com que os Estados Unidos ultrapassassem a Europa no início do século XX. 40 milhões de, aproximadamente, 40 milhões de europeus pobres emigraram para os Estados Unidos na primeira metade do século XX. Foi necessário restringir a imigração. O fundamento econômico para a defesa do Estado libertarianista foi oferecido por Adam Smith, no clássico A Riqueza das Nações. Ele mostra, Smith, que os países enriquecem quando há livre competição entre os seus agentes econômicos, contanto, conquanto, existam leis e não existam privilégios monopolistas. Contudo, o Estado libertarista ou libertarianista também tem o seu lado obscuro, que é que o preço da sua eficácia é a desigualdade social. Junto aos poucos que conseguem vencer na competição, surge uma massa de perdedores que caem na pobreza, quer seja por alguma inabilidade ou simplesmente pela má sorte. Os Estados Unidos, como o país que mais bens produz, mas que, ainda assim, tem milhões de pessoas vivendo na pobreza, servem, em certa medida, como um exemplo das vantagens e desvantagens do Estado libertarianista. Eles não têm, por exemplo, um sistema universal de saúde. Existem esses problemas dos desabrigados na Califórnia, que é imenso. 2. A alternativa razoável para o Estado libertarista é o Estado liberal igualitário, social-democracia, ou o Estado que na Europa foi chamado de social-democrático e que se volta para o bem-estar dos seus cidadãos, em maior ou menor medida. No Estado, desse Estado liberal igualitário, preza-se a liberdade dos cidadãos, mas não a ponto da indiferença com relação à injustiça social, supostamente resultante da falta de uma superestrutura reguladora do Estado que encontramos no libertarismo. Se a livre competição produz um injusto desnivelamento de riquezas, o Estado liberal igualitário deve promover uma compensação. Essa compensação é feita na medida em que esse Estado protege os mais desfavorecidos, provendo-lhes de auxílios de emprego, estudo gratuito, assistência de saúde, etc. Afora isso, o Estado deve maximizar a mobilidade social. Ele deve prover igualdade de oportunidade dos mais pobres com os mais ricos, permitindo aos primeiros, em princípio, ascender socialmente, o que na prática significa que o Estado deve subsidiar as possibilidades de ascensão social. Exemplos de Estados que se aproximam desses ideais, que são poucos, têm sido os países escandinavos, especialmente talvez a Finlândia. Um exemplo modelar de sociedade desse tipo, para fazer contraste com a sociedade do Velho Oeste, é o de uma comunidade alternativa, como a dos Emiches, dentro da qual cada pessoa divide livremente com outras uma parte dos frutos do seu trabalho. O Estado liberal igualitarista não é tão eficaz em termos de produção quanto o Estado libertarista. As taxações são altas, o que encarece a produção. Mas isso não significa que ele não seja um Estado idealmente superior. Passamos agora à segunda parte, que é o Estado justo, para Rawls, que é uma teorização das conclusões do que eu acabei de dizer, que são de senso comum. O filósofo político John Rawls proveu uma justificação teórica para os valores liberais e igualitários, ou social-democráticos. E as suas questões básicas são o que seria o Estado justo e como nós poderemos legitimá-lo. Nesse livro clássico intitulado Uma Teoria da Justiça, talvez, provavelmente, o maior clássico da filosofia política do século XX, ele procurou demonstrar, justificar o Estado social democrático através de uma experiência em pensamento. Rawls considera que, quando avaliamos a sociedade a que gostaríamos de pertencer, nossa preferência se torna pessoal, pois é influenciada por nossa profissão, nosso Estado social, nossas relações, nossos amigos, as pessoas que fazem parte do nosso meio, nossos preconceitos, o que nos torna incapazes da neutralidade necessária à identificação da sociedade justa. Mas há uma maneira de avaliarmos a sociedade na qual gostaríamos de entrar, que, ao mesmo tempo, a identifica como sendo justa. Rawls acha que pode conseguir essa avaliação ideal fazendo a experiência em pensamento, famosa experiência da entrada na sociedade sob o véu da ignorância. Ele começa pedindo para nos imaginarmos do que ele chama de uma posição original, que, no caso, é aquela em que nos encontramos prestes a entrar em uma sociedade cobertos pelo que ele chama de véu da ignorância. Sobre esse véu, nós não sabemos nem em que situação entraremos na sociedade, nem como seremos quando isso acontecer. Ao escolhermos a sociedade a qual pertenceremos enquanto cobertos pelo véu da ignorância, nós não sabemos como nela entraremos, se nela entraremos ricos ou pobres, jovens ou velhos, homens ou mulheres, brancos ou negros, inteligentes ou tolos, heterossexuais ou homossexuais, saudáveis ou não, etc. Nesse caso, assumindo que preservamos o nosso conhecimento da natureza humana e do mundo social, em que sociedade, pergunta Rauts, nós preferiríamos entrar? A resposta é que, nesse caso, nós preferiríamos entrar em uma sociedade que se distinga por ser verdadeiramente justa, uma sociedade na qual os nossos ganhos só serão maximizados sob o pressuposto de um mínimo de perdas. Isto segundo o princípio maximim da teoria da escolha. A experiência em pensamento de uma escolha feita a partir da posição original demonstra sua força quando consideramos os princípios que Rauts consegue dela deduzir. O primeiro deles, o princípio da liberdade, é que cada pessoa deve ter igual direito ao mais extenso sistema total de liberdades básicas iguais compatível com um sistema similar de liberdades para todos. Ou seja, a liberdade de cada indivíduo deve ser a mais extensa possível, contanto que não haja interferência com a liberdade dos outros. Como se costuma dizer, nosso direito termina onde começa o do próximo. Para Rauts, a liberdade é facilmente subestimada. Liberdades como a de crença, voto, expressão, são básicas e imprescindíveis, mesmo que sem elas nossa vida pudesse ser materialmente melhor. Um exemplo, a sociedade indiana se tornou mais corrupta, segundo informações, ao ser liberada do julgo colonial inglês. Mas isso não justifica que ela não seja liberada, pois ela se tornou mais linda e autônoma, o que pode importar bem mais nas pessoas. Esse princípio garante a liberdade até mesmo de intolerantes como nazistas, racistas, contanto que eles não comecem a interagir com as outras pessoas de maneira a diminuir a liberdade. Ora, aplicando a experiência em pensamentos propostos por Raul, nós vemos que o princípio da liberdade é bem fundado, pois uma pessoa sob o véu da ignorância escolheria sempre entrar em uma sociedade livre com receio de vir a pertencer a uma facção que tivesse direitos diminuídos. Por exemplo, uma classe específica na Índia é que fosse discriminada ou perseguida. nenhum ser racional gostaria de viver na União Soviética do tempo de Stalin, nem na China de Mao, quem conhece, história, nem ao Cambódia do Khmer Vermelho, de 1976, 78, onde as liberdades individuais eram extremamente restritas. O segundo princípio de Rawls é concernente à regulação das desigualdades sociais e econômicas. Ele consiste na prática em dois princípios. o primeiro é o princípio da diferença, que afirma o seguinte, desigualdades sociais e econômicas devem ser toleradas apenas sob a condição de trazerem maiores benefícios aos membros mais desfavorecidos da sociedade. Isso é, já, redistributivismo. Assim, uma sociedade igualitária que produz uma população muito pobre, embora igual, não é mais justa do que uma sociedade desigual, mas que, por causa disso, permite que seus membros mais pobres sejam menos pobres do que os da primeira. Pensar diversamente seria uma demonstração de inveja. Também, segundo o princípio da diferença, uma pessoa que produz bens e posição privilegiada só pode ser, e que tem posição privilegiada, só pode ser admitida em uma sociedade justa se a sua situação reverter em vantagem para os desfavorecidos. Imagine, um grande cirurgião, ele pode receber mais se isso, se ele trabalhar também na Santa Casa, e isso reverter em vantagem para os membros favorecidos. Também parece que, encontrando-nos sob o véu da ignorância, preferiríamos entrar em uma sociedade na qual esse princípio fosse válido. O segundo princípio é o da igualdade de oportunidades. 2b. Desigualdades sociais e econômicas associadas a cargos ou funções só podem existir se eles estiverem abertos a todas as pessoas em condições de honesta igualdade de oportunidade. Isso é uma garantia da mobilidade social. Não pode ser que através de alguém dizer ou chamar ou ser conhecido ou ajudar você receba um cargo melhor. Isso significa, por exemplo, que o Estado deve prover para que alguém que nasceu na favela tenha as mesmas oportunidades para cursar uma universidade do que pessoas economicamente bem situadas. Claro que, sob o véu da ignorância, preferiríamos entrar em uma sociedade em que vigorasse a igualdade de oportunidade, pois poderíamos ter a esperança de mudar a nossa sorte no caso de começarmos de uma situação socialmente desvantajosa. Embora a sociedade justa concebida por Raul possa não existir de fato, ela pode ser aproximada. A Suécia aproximou-se disso. Parecendo claro que a sociedade liberal de estrutura social-democrata, da qual o Estado regula a economia no interesse de todos ou tenta fazer isso, ela provê ou a sociedade que provê serviços de welfare e que tenta alterar a distribuição de renda em nome da justiça social é muito mais propensa a satisfazer tais princípios do que a sociedade libertarista. Sob o véu da ignorância, nós preferiríamos entrar na sociedade comunitária a entrar na sociedade do véu e oeste. Mas será que todos concordariam? Aqui surgem alguns problemas. padrões de racionalidade diferem e com eles o da escolha. Como reagiria um apostador, o tipo de pessoa que não segue o princípio maximin? Não se importa em arriscar alto, mesmo que seja para perder tudo. Parece que ele preferiria entrar na sociedade libertarista. Mas não é verdade. A resposta é que a escolha feita a partir da posição original é muito mais decisiva e fundamental do que as escolhas da vida cotidiana. ela não pode ser desfeita. É válida para sempre. Quem a faz compromete toda a sua vida. Por isso, só um apostador muito irracional estaria disposto a correr riscos tão altos. Como a condição de racionalidade é para ser preservada na posição original, essa possibilidade fica excluída. O princípio maximin minimorum nos diz que devemos atentar primeiro para o curso da ação que oferece menor desvantagem e só então, dentro dele, escolher a alternativa mais vantajosa. Embora de grande importância para a filosofia política, a teoria da justiça de Rawls também tem seus oponentes, como Robert Nozick, o famoso livro Anarquia, Estado e Utopia, que rejeita o princípio da igualdade em nome da liberdade individual. O livro de John Rawls foi traduzido pela Martins Fontes, de modo que não há problema com isso. Uma introdução que ajuda muito é de Thomas Polk, John Rawls, His Life and Theory of Justice. O livro de